Perdido pelo mundo sem saber do teu amor Caminhei em meio à escuridão sem tua luz Você me estendeu a mão e me levantou Eu vou junto contigo a lugares altos Vou voar mais alto, eu não vou Flecha, rouba, malvo, me salvou Vencedor, eu vi um herói Nada vai me afastar Nada vai me afastar do amor de Deus Do amor do meu Ei, ói Nada será de afastar De afastar essa cama que há de mim Eu vou junto com meu Ei, ói Ei, ói Ei, ói Ei, ói Ei, ói Tchau.